Pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Vivera em São Paulo E esse vídeo aqui hoje é sobre preço no mercado Carrefour, tá? Então eu fui lá fazer compra lá e filmei todos os preços lá, peguei bastante coisa lá, tá? E esse vídeo ele é assim, eu fiz um vídeo no mercado Walmart, o Big E lá eu apresentei mais um mercado, né? Mostrei como que era o mercado, os espaços, o mercado era grande Esse Carrefour também é enorme, mas aqui eu foquei mais agora em mostrar os preços, tá? Ainda mais agora que o Brasil tá tudo caro, tudo aumentando Eu gostei bastante o preço, até pro pessoal comparar também, tá? Colocar nos comentários aí o que acha, se, por exemplo, na região Nordeste Se tá mais barato ou mais caro, no Sul também, em outros lugares também do país, tá? Então coloca no comentário ali o preço de algum produto, algum item que você vai ver lá Se você acha que tá mais caro ou mais barato aqui em São Paulo ou no Carrefour, tá? Eu acho que o mercado tava em promoção Eu sei que tá caro, mas pros preços de hoje, tava até que em promoção, tá? Pros preços de hoje em dia, sim, desse momento agora que o Brasil tá E um recado rápido do canal, se você gosta de saber sobre São Paulo Dá uma pesquisada no canal aqui, vê as playlists, tá? Tem bastante vídeo, dá pra ver aqui atrás o vídeo do metrô Esse vídeo tem acho que uma semana que eu coloquei Já tem bastante acesso pra proporção do canal Tem vídeo falando sobre esportes, tá pra ver aqui Sobre ônibus, sobre trabalho Tem uns quatro vídeos aqui de trabalho no canal Tem vídeo falando sobre basicamente tudo Shoppings, eu fui lá no Shopping Morumbi Filmei o Shopping Morumbi Eu vou trazer vídeo novo aqui do Parque Ibirapuera Do Shopping Ibirapuera Do Parque Vila Lobos também E entre outros, tá? Então dá acompanhada no canal aí Você que tem interesse sobre São Paulo Seja pra morar aqui ou então não Você só quer conhecer mesmo São Paulo Ver como é que é, notar a diferença Eu vou trazer bastante coisa aqui Vídeo interno aqui Esse vídeo nesse modelo que eu tô fazendo E vídeo externo também, tá? Já tenho desses dois tipos no canal O canal é novo Tenho dois meses de canal Já tenho bastante coisa Eu já devo dar pra ir com 20 vídeos ou mais, tá? E tudo vídeo desse ano Tudo de 2021 Então é isso aí Vamos lá pro mercado lá Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.